Nem tudo nas Olimpíadas foi apenas blasfêmia contra o nome de Cristo. Veja a nadadora sincronizada Andrea Spendolini, nadadora britânica, exaltando o nome de Cristo ao vivo na TV britânica. E eu realmente acredito que trazer Deus para a competição, traz essa pressa, traz essa pressa, traz essa pressa. E eu dou a Deus a glória, porque, você sabe, eu estava estudando, be strong, courageous, e é tudo que eu queria ser hoje. Eu não queria ser shy, eu não queria deixar nada, eu só queria dar tudo e dar tudo, e dar tudo, e dar tudo a Deus. E, você sabe, fazendo isso, com a Lois, é tudo mais linda, você sabe, ter alguém perto de mim, e, é só, é bonito. E, é só, é só, é só, é só.